Fala galera, bem-vindos! Bem-vindos a mais um vídeo de DOVS, e estamos aqui no coliseu com Secre199, Eka188, Iops189, KRA194, Osa170 e Secre188. KRA, Osa, jogar outra vez, bloqueio, KRA atira PM, então melhor não, vai ficar assim mesmo. O KRA não vai conseguir pegar a expiação em mim, a vida deles mais ou menos boa, Atacou ali um pouco o Eka, Osa3847 vida, belas resistências, Secre185, só o KRA não tem muitas resistências. Roleta, roleta de danos de empurrão, deu PM pra mim, será que o Secre vai me puxar? Já se buffou. O que as minhas notas? O que as minhas notas? Cadê o Fetiz? Deixa eu colocar aqui rápido Deu PA pro sect, pro sect não pro kra É, mas acho que não vou ter alcance Se bufando Tô prendendo aqui o eca pra usar a linguáspora em mim É, vai tirar alcance aqui Deu alcance Atacou Não vai tirar É Tchau 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 Eu estava falando aqui para bloquear o botão. E a Osa. Vamos ver o que o Secret vai fazer. É, mas o Secret também consegue trocar com um deles, com um de nós. E a Osa. E a Osa está bloqueada na espada. Essa bela jogada. Agora fiz aqui uma jogatina linda. Chegou o Papa todo. Já valia ali. Tirou 500. 458. Está com 2882 a vida da Osa. Tirou. Cravar essa dispersora forçosamente. Tentou tirada de PM. Estou com 53. Ah velho. Atirada. Deveio ter colocado muita atirada. Estou com 3 PMs neste momento. Estou no estado de gravidade. 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 Como é que eu posso bloquear o Krah? Trocou com a Oza Aqui assim Uma bica de sect, forçosamente Crítico? Não, não deu crítico Graveza a Oza, Oza que não tem liberação Tá completamente presa Vai secretzinho! A gente tem que ganhar essa, hein Tem que ganhar essa Deu boost no Krah Isso aí, tem que haver comunicação Nas lutas anteriores, ninguém falou comigo Pra delinear a estratégia, seja o que for Crackler, tomara que não tire muitos PAs Não tirou Não tirou, boa Ou isso, também tá bom Ou isso, também tá bom Não tirou muito Não tirou muito O Krah não vai conseguir conjurar A sua flecha de expiação Ou é no próximo Não é no próximo Não, era nesse turno Era nesse turno Não tem o alcance Não tenho alcance A sua flecha de expiação Passou o turno o sect A liberação é level 4 Você está com 1039 de vida O sect passou o turno 2 pms para o Krah, está com 7 pms Pior que o Krah não consegue pegar na... Isso, isso, quase matando 264 a vida da Osa A primeira vez do Krah, vamos ver Flecha de expiação, mas eu acho que ele não vai conseguir usar a flecha Não, não consegue Vai conjurar no Yop Não vai dar para matar o sect Liberação Treta, acho que agora o Eka vai ficar em uma situação complicada Troca comigo Tchau, tchau Tchau, tchau Boa Boa Vamos ver o que vai fazer a Osa Dragossiano Vai desbufar Se for uma guerra de sectres eu consigo vencer O problema é que a Osa tem que morrer para já Pena, não vai matar É, vai ficar bem complicada É, vai ficar bem complicada aqui para a gente Vitalidade no Yop O Eka O Eka possivelmente vai morrer O Eka possivelmente vai morrer Mas o... Ele vai ter que atacar em área se quiser matar o Eka Não, se for assim não mata Não, não mata Danos de empurrão Sorte de Eka flip Vamos ter que matar o sectre Dependendo de onde ele ficar Vai tomar caro Vamos ver o que o sectre vai fazer Provavelmente vai atacar o Yop Transferência de vida Transferência de vida Uff, punição Não Ah Ah Tentar aqui Tentar aqui a zona Tentar Atirar Em zona Mas não deu Resistência no sectre A Osa tem que morrer Não deu Não deu crítica Infelizmente 1.283 de int O Eka O Eka ainda não vai morrer também nesse turno Prevês do Yop Nice Nice Bela zona Vai atacar duas destrutivas Vai tirar bastante Da vida do sectre E sair o que a gente precisa Aqui Aqui Tentar aqui Tentar aqui procurar Não conseguir pegar Não pega Vai pegar Matou o Yop Não sei o que ele vai fazer Zona reflexo Bem jogado Não vai morrer ainda Atacar em zona Acho que não mata Não Ainda não mata Deixa eu ver quanto é que esse bate O Eka acho que vai morrer Não vai conseguir pegar Na expiação Já tenho uma ideia em mente Ou não Deixa eu ver até onde é que chega Deixa eu ver até onde é que chega Pra tu te alcance Não vai dar pra pegar Não vai dar pra pegar Por queclick Tu com buff de arma Não vai dar perdão Vai Tem que matar a espada Se quiser transmitted Se quiser fugir Não deu Crítico 586, não tá mal Fecha punitiva Vai atacar de punitiva Tentar roubar um PM, será que vai rolar Não Valeu aí Pela dica Isso aí, bem jogado Vou milar aqui um pouco E a luta tá quase terminando Vamos ver se eu aguento aqui Contra o Crá Foi uma luta boa Luta estratégica Acho que joguei bem de seco Tá completamente preso Já utilizou a dispersora Tomara que eu finalize Já falou que vai na espada 770 Vai uma GG aí GG aí Pra galera Matar o Crá E é nóis Boa jogada Conseguimos ganhar E é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Tá dando aqui um pouco de lag Não é meu Mas foi uma boa jogada Mas foi uma boa jogada Espero que tenham gostado Da luta É a primeira luta aqui com o meu Secre Agradeço então as participantes Knight Jota Do servidor E chorizo Do Bromer Cara eu não sei os nomes direito Man Mene Servidor Mene Esse Mene Não era difícil também Então espero que tenham gostado da luta Tá aqui o Yop Curiosamente Tá aqui o Yop Então salve pra ele Salve pro Eka também E é nóis Falou